Vem Monamu, vem Monamu Se chega que eu quero ver teu corpo nu Teu corpo nu Tô pegando fogo, vem ver Monamu Vem Monamu Se chega que eu quero ver teu corpo nu Teu corpo nu Vem Monamu, sei que cê não nega fogo Vem que eu tô ficando louco Chama o beck e eu pago, baby Nós fica sussu Esquece essa porra de jogo Liberdade ganha em dobro Vem que esses dias cinzentos eu tenho Pintamos de azul Eu te amo e você sabe Sabe de toda a verdade Quando eu puder você liga Amor eu tô com saudade Espero que vire mais tarde Pra gente anda de nave, é Correria é foda E se esquivar os coquelates Ainda tiver pouca gente aumenta Eles sempre falam muito, mas não fazem metade Eu e você no rolê até envelhecer Voltando pra fuder nessa cidade Chegada cedo e a mansão, o violão e o banquete Fumando espaciado na rede A gente encaixa com beat que encaixa Eu não cudro é o tempo da cama que bate Bate Preta rara, senta aqui na minha cara Melanina da quebrada, pele sagrada Mano rasga enquanto não beija e abraça Mano em todo meme eu sou a casa Vem que a gente se amassa, morde e transpassa A quem tem bebê de fumaça se sinta Tu é livre pra sair, mas se for ficar Não vai te faltar nada Vem Monamu, vem Monamu Se chega que eu quero ver teu corpo nu Teu corpo nu Tô pegando fogo, vem, vem Monamu Vem Monamu, se chega que eu quero ver teu corpo nu Teu corpo nu Vem Monamu, vem Monamu Se chega que eu quero ver teu corpo nu Teu corpo nu Tô pegando fogo, vem, vem Monamu Vem Monamu, se chega que eu quero ver teu corpo nu Teu corpo nu Tá de bola, tá de bola Tira essa roupa e me ama Baby, você não me engana Sei que tu fica à vontade Que sente saudade dormir na minha cama Volta aqui toda semana Pra nós dormir de pijama Se antes nós já curtia a imagem da varanda Na grana Baby, eu só quero você Baby, eu só penso em você Roda o mundo por você Baby, eu quero te comer Olha o que eu fiz pra você Nós dois juntos no olê Verdo de amanhecer Pique, Jack e Pique Tu penetrou como bala perdida Encurralado Eu fiquei sem saída Você mudou toda minha vida Como estrela nossa história brilha Brilha mais que ouro Que diamante Que meu cordão Hoje eu tô de poste Rodão cromado E você do lado na direção Vem, Monamu Vem, Monamu Faz um quadradinho pra mim com o bumbum E vai com o bumbum Tô pegando fogo Vem, Monamu Vem, Monamu Faz um quadradinho pra mim com o bumbum E vai com o bumbum Mucão da da boladão Quem gostou do Mucão Bate palma, o moleque é foda